E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3x0. Hoje mais uma partidinha aleatória de Creative Destruction, não sei que fim vai levar, até porque eu não joguei ainda, mas espero que vocês curtam, me vejam morrer, com certeza não vou ganhar, mas vamos conversando e interagindo até lá. Beleza pessoal? Ah, não tá tendo lives, o que que houve? Pessoal, eu vou fazer um videozinho explicando porque não tá tendo lives em seguida. De repente até já saiu, mas tem alguns motivos, depois eu vou explicar para vocês. Aqui, não, aqui, tá passando nossas redes sociais, nossa NimoTV, que ainda tá meio defasada, mas vamos voltar em breve. A Twitch, que tá seguindo com as nossas lives, Facebook, Instagram, Twitter, passem lá, dê uma forcinha para o canal e bora para a Jogatinha. Beleza, a primeira coisa, vamos tentar melhorar nosso ranking, né? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar cair num lugar distante, provavelmente vou cair fora da zona, da conta geralmente, e vou pegando meus itenzinhos, meus blocos, vou pano e assim por diante. Antes de sair mais do final do mapa, porque, ó, reparei aqui, a gente tá no início do lançamento, já saiu 80 cabeças, já estão aí se matando. Nessa parte do mapa, onde tá os baús, com certeza vai cair uma galera. Então, não é lá que eu vou cair, vou cair aqui no farol calmo, que até o nome já indica, farol calmo. Lá é bom de loot, talvez caia alguém comigo, mas a ideia é que não caia ninguém. Botei no automático, por quê? Porque ele vai, quando der linha reta, ele vai tchum! Não quer dizer que eu caminho mais rápido, mas é o ângulo mais curto. Mas, claro, se eu saltasse, agilizasse o salto, não ia ter problema nenhum. Agora, eu acredito que em alguns segundos já vou pular. É isso, beleza. Só vou deixar ali no avó, vou cair lá no farol, vou tentar loot. Já vamos ver quantos segundos eu durmiu, ou quantos minutos. Lembrando, pessoal, não esperem vitória. Eu vou aqui pra tentar me desestressar. Se eu consigo matar alguém, beleza. Se não, eu vou lá, vou lá, meto um bloco e tudo mais. Já dando satisfação pra vocês, pessoal, não sei se já fiz o vídeo, nem sei se vou acabar fazendo aquele vídeo que eu aproveitinho, mas a gente estava em processo de mudança aqui, né, de casa, né, a gente ia pra uma outra residência. Acabou que o negócio meio que deu uma trancada e acabamos... Trancou tudo aqui em casa. Então, nem me mudei. E também acabei ficando com os negócios, as funções aqui de casa, internet, coisa meio prejudicada aqui, porque a gente ia fazer toda uma mudança, entrei em contato com a operadora e tudo mais, mas vamos de novo. Então, se tudo der certo agora, vamos manter o canal direitinho. A mulher agora vôo outro serviço à noite. Então, vamos ter noites livres pra fazer lives. Já reparei ali pelo placarzinho, que tem aquele Alls. Alls, esse aí eu sei que é hack. Não vou achar que é chororô antecipado. Esse eu sei que é hack, porque sempre quando ele tá em alguma partida, ele atira pra cima e mata. Então, se vocês repararem ali no placarzinho próximo da Bulsora, daqui a pouco ele começa a matar geral. Mas faz parte. Vamos tentar lidar. Se ficar em segundos já tá ótimo. Ou se alguém conseguir dar fim nele, o que eu acho muito difícil, já facilita o serviço pra gente. Vou desmarcar aqui no mapa pra não me atrapalhar. Não fiquei tão longe da safe zone. Eu quero pegar só uma bandagem e mais um baú. Opa, mais um baúzinho pra cá. Vou pegar aqui em cima, daí eu já organizo meu inventário também. Em cima eu tô no farol calmo, então eu tô... Ah, mas aqui tá tranquilo também de... O negócio... Ah, esse carazinho roxo tem o seu valor. Vamos nos organizar agora. Esse negocinho pra cá, eu vou tirar toda essa bomba aqui e essa declaradora também. Agora eu vou atrás aí de uma sniper. Apesar que a Scar, ela tem um potencial de tiro, a média, distância e longa distância também é muito interessante. Claro, a arma pelona aqui é a shotgunner, a 12, que costuma chamar. Eu pulo e atiro com ela. Puxa. Ela é tal. O ruim é que eu sou o mau construtor, né? Se eu fosse bom construtor, eu tinha chance... Ó, aquele Alls já matou o outro. Fiquei só acompanhando, pessoal. Fiquei só acompanhando quantas vezes aquele Alls vai aparecer na tela. Eu já tô traumatizado com ele, porque as partidas, quando eu vejo que ele tá, eu já fico meio assurdido. Eu deixo as coisas acontecerem, depois eu vou pra safe zone e tudo mais. A bola de bolicha até me interessa. Vou ficar pra 12 verde, enquanto que não aparece a 12 azul, Alls matou mais um. Olha aí, Alls. Fazendo a limpa no mapa. Vou ver o desse cara. Beleza, por isso vamos nas funções... Opa, na discussão de baú, peguei uma armadilhazinha. Esses negócios de recuperação, nunca dá tempo de eu usar, essas armadilhas de... Eu não sei como é que é o nome certo, mas nunca dá tempo de eu usar, porque quando chega na hora do produto, eu tô louco pra lá. Aí, agora vai. Olha, vou até trocar essa bola de bolicha aqui, pela garrafinha. Essa garrafinha de escudo, apesar que esse escudo é jeito de falar, porque às vezes na Alls matou mais um. A Alls te dá um tiro, pum, Alls matou o outro. Te dá só um tiro, pum, já é o suficiente, todo o escudo, toda a vida. Então, o escudo é relativo. num enfrentamento justo, mas parelho, vamos dizer assim, Alls matou o outro. Olha aí, Alls. Num enfrentamento justo e parelho, o escudo te salva. Agora, quando tu pega esses hackers, a vida, sem que só dá um tiro pra cima, uma... uma doze cinza, já te mata, atravessa teu escudo, atravessa parelho, começa a luta, daí é sacanagem, não tem muito o que fazer. vamos partir do pressuposto que eu vou enfrentar uma galerinha que vai lutar justo comigo. Eu gosto sempre de pegar bastante bloco antes de partir pra sempre. Não que eu construa bem, mas que às vezes tem umas missãozinhas, eu tenho que fazer essas missão pra ganhar uns pontos lá pra passar de nível. Até hoje eu não entendo esses negócios de nível, mas já que tá pedindo, a gente vai fazendo. Outra coisa que eu sempre boto de meta pessoal, é ficar entre os vinte e cinco. Tem gente que diz, ah, vinte e cinco e pouco, tem que ficar no top de dez, top de cinco, não sei o que, mas olha, pro meu nível, eu sou um péssimo construtor. Pro meu nível, ó, uns matou outros. Pro meu nível, ficar entre os vinte e cinco já tá ótimo, eu deixo o pessoal fazer o serviço sujo. Daí, quando aparece alguém que eu possa matar, é nota, se não der, não mata, faz parte. É que nem o banco com o jogo em live com o pessoal, o criativo, não é um jogo de matar, é um jogo de sobrevivência. Então, eu tento sobreviver o maior tempo possível. Então, essa parte de pegar loot, de loot, eu aprendi a se ter um quarto, né? Loot é um bloco, é se equipar bem, e tudo mais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem algum baú pra cá. não tem baú? Tira, essa vez não tem baú. Ou já passou alguém pra cá, tá? Melhor é descer aqui, porque se já passou alguém aqui, deve ter alguém, de repente, querendo destruir o bagulho. E pior, é a pior, uma das piores mortes que tem, é morte por queda, pessoal. Você dá raiva, rapaz, você não tem noção. Outra coisa gozada aqui, é esse farol. Não, dá bem tempestado. O farol, tu destrói ele, ele dá muito menos que uma árvore. A árvore e os containers são as melhores coisas que tem pra... Oh, os nossos mais? São as melhores coisas que tem pra pegar bloco. Então, fica a dica, pessoal. Se tem alguma coisa que eu aprendi aqui, que realmente dá certo de dica, é assim, ó, árvore e container. É a melhor coisa que tem pra você juntar bloco. Casa, parede de casa, carro e tudo mais. Não adianta. Eu tô tomando dano que eu te quero a tira. Mas, cara, lembrando aqui, não sei se vou ter tempo de usar ela em alguém, porque, geralmente, quando eu me acho ou me mata, então, eu vou na mãe aqui, um Alls, com certeza, vai acabar ganhando essa. Eu já fiquei em segundo pra ele, uma vez, também. Cara, hack, desgrave. É, esse aí, eu tenho certeza que é hack. Não, não pode ser só, habilidoso. A gente que é muito habilidoso, já joguei com muita gente boa. Mas, o jeito que me mata é estranho. Então, deixa quieto. Deixa eu te demorando, devolando um pouco, e a gente vai, deixando a tempestade, cada vez maior. O pessoal vai se matando na safe, e eu vou bem na mãe lá, sobrevivendo. Vou fazer com, pode ser que eu faça, mas eu vou ficar, ficando com a colocação interessante, segundo colocado, quanto mais próximo dos 25, melhor. eu já estou em 40, meus blocos já vão para o nível 5 daqui a pouco, e assim vamos melhorando, cada vez mais. Eu tenho um garraquinho de scudo, então quando o meu scudo estiver fraco, eu posso manter bronca nele. Destrói, bicho. Olha os containers voando na minha cabeça. 1.800, eu já posso fazer o upgrade, eu estou em nível 5. Eu disse, melhor coisa que tem, é contém miliardos. O pessoal que foi do escurito agora, só que me ajudou. Foi, show. Agora vamos meter aqui, esse escudinho, então vamos ali, da garrafinha, e base. Agora vamos correr para a tempestade, falta 37, 36 agora, 35 agora. Quanto mais eles vão se matando, melhor a minha colocação. Se eu trombasse com alguém, era muito mais legal, porque eu poderia ter de repente matar alguém. Mas eu vou nesse meu modo furtivo aqui, tem dado certo, e eu vou upando os níveis, os níveis não, a minha patente no caso, eu estava em platina, quero chegar em diamante, num dia, quem sabe. olha só como vai errar com os containers. Olha só como vai errar com os containers. pelo menos. Eu nem trombei com ninguém ainda. Opa, essa aqui é a sniper que eu curto, a PSG. Eu gosto dela bastante, assim, pela quantidade de balas, e pela potência dos tiros. Vamos organizar aqui. Beleza. Agora vamos pegar o carrinho, e vamos virar em direção a SafeZone. Pronto. Estou com mil blocos para construir. Já estou entre os 27, rapidinho vou entrar no top 25, que é a minha meta de costume, sem fazer esforço. Procuro sempre sair das vistas, quando eu estou solito. Agora deu certo, mais uma vez. Tem até um... Olha o Percy, matou um cara ali, se mais alguém matar alguém, já entro no top 25. Vamos ver se tivesse um escudinho, que era o ouro. Ah, a XM8 eu não sou muito fã. Top 25. Beleza. Já estou na minha meta. qualquer coisa a partir daqui é lucro. Então a minha colocação vai ficar boa. Agora eu gostaria de trombar com alguém. De carro mesmo que fosse. Eu poderia atropelar alguém de carro e já me deixava crescer. Vamos ver isso. Opa. Vamos em direção a SafeZone. Já estamos entre os 21. Entre os 20, o pessoal agora vai encurtar na SafeZone. O pessoal vai se matando. As áreas deles. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo de trombar com alguém, pelo menos. é que as vezes o cara só me vê e puf, já era. Aqui tem baluzinho de ouro. Opa, opa. Ah, droga. Olha, falei. Tem gente aqui. Não sei de onde é que vem esse tiro. Algo, algum lugar me acertou. Não sei de onde é que vem esse tiro. Não sei de onde é que vem esse tiro. não sei de onde é que vem esse tiro. Algo, algum lugar me acertou. Então eu vou vazar, de novo. Tem gente na minha frente. Tem gente na minha frente. nem sniper ele atira por dentro das pedras. ele mata as pessoas. Não sei de onde é que vem esse tiro. Não sei de onde é que vem esse tiro. Não sei de onde é que vem esse tiro. Não sei de onde é que vem esse tiro. Não sei de onde é que vem esse tiro. Não sei de onde é que vem esse tiro. Obrigado.